Fala aí galera, começando mais um vídeo Hoje eu tô aqui Com um pesqueiro, gente Pensa num pesqueirão legal Tô aqui tentando gravar um vídeo legal pra vocês O Henrique Nosso outro amigo ali já pegou Cada um pegou uns dois, três peixes Puxa, é doido Desviado aqui Você pegou quantos peixes já? Pegou quatro peixes, eu não peguei nenhum Toda pescaria Que nós vai, eu nunca pego peixes Mano É foda, mas se Deus quiser Vai dar tudo certo Galera, quem disse que eu não pego um peixe? Olha o tamanho do peixinho O Henrique acabou de pegar um peixe Também, e eu não sei não Mas eu acho que eu tenho outro no meu Brinete aqui Vou mostrar pra vocês o peixe que Henrique pegou Pera aí que eu vou filmar, pera aí Olha só, apesar de eu tô com o olho Aqui em volta do pesqueiro Tá perto Vamos ver, Pia? Nossa, mano Pega no perco aqui Vou mostrar assim, pronto Eu falei pra você esperar, pra você levar o maior A estilapa é bonita? Show de bola, galera Vem aqui, ó Peça que pague aí da família, galera, ó Olha o tamanho da estilapa que você vai encontrar aqui, ó Gigante Top Pessoal, Henrique Ó, o Henrique pegou um peixão aí, ó Minha varanja já tá dando as minhas escadas É, o Henrique Darlene, would you Take me away Take me away And it comes all in all in all It comes all in all you are And I don't wanna wake up You're my American dream Oh, 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 my American dream